Esse programa fala sobre coisas sérias, mas continua sendo bem babaca E eu quero falar sobre as contradições que você entrou quando você fez música Pra adulto, depois pra criança, depois baixinho, depois adulto de novo Você entrou no quadro Contradiga-se E eu estou há muito tempo falando coisas E eu sei que você não está entendendo o que eu estou vendo nos seus olhos Mas mesmo assim eu vou continuar Uau, chucha Porque seu quadro contra... Chega-se Eu vou te fazer uma pergunta E toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião Você voltaria pra Globo? Eita, polêmica É pra falar a verdade? Não sei Voltaria pra Globo, chucha? A campainha está aqui Faz seu nome Eita Ô, tatá Voltar pra Globo, eu acho que é uma coisa assim Primeiro, a televisão mudou muito, né, tatá Pra eu pensar em voltar pra... Ai, tatá Vai, chucha, vou esperar o tempo que for Ai, tatá Voltar pra Globo eu não sei Porque eu acho que eu sei que tem muitos jornalistas que querem Muita gente já me colocou aqui Muita gente está pensando que eu estou aqui Aliás, eu estou aqui hoje Mas acontece, tatá Acontece que eu tenho contrato pra cumprir Na outra emissora Mas a Globo é... Pois é, 29 anos dentro da Globo Eu não sei, eu teria que pensar muito Mas... Um dinheirão, voltaria? Quer dizer, um dinheirão pra você é diferente pra mim Minha 100 reais é coisa pra caralho Mas assim, pra você é um bilhãozão Pá, tum, na tua mão Sem nota Tum Metade moeda é metade nota Pum Pra você, limpo Você pode viajar com a calça Então, eu penso em me aposentar, tatá Mas acontece que eu acho que o público não vai gostar De falar isso, né, gente Mas eu penso em me aposentar Então eu acho que não é dinheiro por dinheiro nenhum, né Tá bom, tatá Por algum dinheiro, quem sabe Ela vai voltar Ela vai voltar Eu consegui tirar isso Você fala sobre não ter tido liberdade desde sempre Mas eu acho maravilhoso que as pessoas se sentem no direito de irem te espizinhar E eu queria que você tivesse a chance de responder a essas pessoas Ah, jura que você vai fazer isso pra mim? Sim, esse é o quadro Sou o Hater dos Meus Haters O que você responderia para essas pessoas? Não bastava ter cabelo ralo Não resolveu ficar careca Amor, se cabelo fosse bom, não dava, não Aplausos pro Cunha Chua, maravilhoso Nunca pensei que veria Xuxa com ruga Estou impactada Te digo uma coisa O Ju adora Agora eu vou ficar enrugada e com uma cara de bem Mas bem amada, pra não dizer outra coisa Eu falo bem com vida Obrigada, tatá Pois é, há um tempo atrás tivemos que defender nossos filhos de apresentadores do programa infantil que só ensinavam merdas Então deixa eu te falar uma coisa A Angélica começou criança, tá amor? E tá muito bem, obrigada A Mara veio da Bahia, a Mara veio da Bahia, ralou pra caramba, fez o trabalho dela muito bem feito Eu ainda tô aqui A Iliana tá contando uns dedinhos pra não fazer um sinal feio pra você Maravilhosa Maravilhosa Xuxa, maravilhosa Xuxa, entrevista Xuxa Oi Boa noite gente, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Xuxa, tudo bem? Boa noite, obrigada pra você também, Xuxa Vamos logo pra nossa entrevista, porque o povo quer saber Quatro patinhos foram passear Três voltaram Dois ficaram lá Quantos que você tem? Dá pra fazer com laranja? E você não acha que tá envelhecendo? Eu... Me responde, mas não, na bucha Não acho, eu tenho certeza, mas você também Um ping pong, Xuxa Juno Julho Xuxa por Xuxa Rainha dos baixinhos Então, Xuxa, agora eu vou fazer uma pergunta Que talvez você não tenha nunca mais a oportunidade De fazer essa pergunta pra alguém Me diga, pra quem você quer mandar um beijo? Eu gostaria de mandar um beijo Pra todas essas pessoas que me aceitam Do jeito que eu sou Obrigada, viu? Vocês me aceitam e isso é muito bom Vocês são um presente de Deus pra mim Eu quero fazer perguntinhas Show da chão Caralho Quero tirar algumas dúvidas Em relação à sua vida sexual Você já foi fazer um show Achando que ia encontrar um maracanã E encontrou um maracanãzinho? Sim, como já aconteceu ao contrário também Eu fui lá achando que eu ia ver um maracanãzinho E vi um maracanã enorme Mas sim, já aconteceu Mas eu acho o seguinte Um maracanãzinho também tem uma graça Sim, eu amo um maracanãzinho Eu acho que tem Ai, eu adoro, sabia? Brincalhão, uma coisa Uma bonitinha Queria fazer É, sabe assim, fofinho Eu acho que tem uma graça Ai, a corda animada Eu amo Eu tenho uma graça Mas é claro que você ri muito mais com o maracanã Mas eu acho que o maracanãzinho tem uma graça Eu gosto também Eu respeito todos os maracanães De todo mundo Eu também Eu respeito todos os maracanães A frase tem nada a ver, né? Pra você vale tudo Pra um show acontecer? Vale Vale tudo Em quatro paredes Em cinco paredes Vale tudo Vale, vale, vale Tô tentando imaginar O que que você lembrou pra falar desse vale? Vale Eita, vale Aqui vale sim Vale Mas vale O que vale é que vale Você tem um microfone teu particular Pra fazer teu show? Tenho Tenho É um microfone Não Abre mais a mão Abre Aí Quê? Microfone O teu microfone é assim? É Mas Xuxa, você Mas ele é um É B-Volt? Não Não, é estéreo É só pra... É estéreo É estéreo Entendi Mas ele, por exemplo Você consegue usar esse microfone Pra fazer show Num lugarzinho menor Uma coisa mais acústica também? Todos os lugares que eu quiser Óbvio Mas como é que você usa o seu microfone? Dá um jeito Dá um jeito Dá um jeito Pois a natureza Dá um jeito A gente sempre dá um jeito Ah, tá, tá Para Claro que dá um jeito Aham Menina, vou sair Vou enfiar essa porra no minha raba Vale tudo Você já deixou Entrarem É... Nunca ia usar Na nave Você já deixou A pessoa entrar Entra sendo pela porta da frente Você fala Olha, tem uma entrada aqui por trás Se você quiser Fazer uma nave aqui embaixo Olha, posso te dizer No passado Eu não imaginava ter Eu só imaginava a porta da frente da nave Mas hoje em dia, meu amor Vale tudo E é só assim Só pode entrar na nave Tipo, ah, é uma data especial Não Ou todo dia, dia de voar Todo dia, dia de voar Todo dia, dia de voar Você falou Assim, uma coisa que mexe muito comigo Eu fico emocionada Porque é uma coisa que eu... Todo dia de voar É dia de voar Quer uma almofada, xixi, apacentada? Portas e janelas abertas pra nave Eu sou uma pessoa que gosta Você gosta de... Vamos supor, Xuxa Boa tarde, como é que você tá? Bem, beleza Sabe de uma coisa? Você, por exemplo Você... Você tem ali a tua nave Entrou por trás Mas às vezes a pessoa Ela não quer entrar Ela quer dar um alô Ela quer ver como é que tá lá dentro Então ela faz só É... Na porta ali, ó É... Ah, entendi, entendi Entendeu? Só uma entradinha assim, ó É... Entendi Já te falei Vale tudo, cara Eu sou do tipo de pessoa Sem... Mas calma, e quantas pessoas Já nave ali? Olha, eu só tenho um piloto Mais... É... Na minha fantasia Pode ser? Pode ser Pode tá chovendo Pode tá sol Eu gosto de ventania Eu gosto Gosto de ventania Mas como assim? Alguém... Eu gosto Você mais... Ah, vou comentar uma... Ou você quer que o planeta Xuxa inteira ouça o que tá acontecendo? Todo mundo tá feliz Todo mundo tá feliz E de peixinho tá pra trás, assim que puder, né? Tudo Todo mundo tá feliz Uma pergunta... Você... Vou falar sobre coisas que... Né? Boatos Ivete, já falou? Nunca Nunca Aliás, muita gente acha que sim Muita gente acha Muito Muita gente acha Nossa, mas eu pegaria... Eu pagaria mil reais só pra ver, assim, caralho É, mas não Acho que... Nem... No meu lado, com certeza, posso te dizer que eu amo muito E eu acho que ela também Se não tanto quanto, viu? Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto Chama a Cleo Conversa com a Cleo Vocês vão ser bem amigas, hein? Você e a Cleo vão se dar bem Estou sentindo aqui Você mantém a mata Você defende muito a natureza Você mantém a mata preservada Ou, às vezes, você gosta... Joga um golfe, um campinho mais aparado Não, é laser É laser A minha mata é laser Nada Para matar e não chegar mais E é uma mata fechada ou ela é... Ah, você diz as coisas que nascem Que poderiam nascer depois da mata? É, a anatomia da mata, vamos supor É tipo, galera, primavera, vida Ou é... Então, Tata, eu sou uma pessoa grande, né? Uhum Então, tudo em mim é uma coisa assim que eu... É grande Aquele patacão É, digamos que se eu fosse uma árvore, eu seria uma... Trepadeira E hoje eu aprendi Vou enfiar a porrada na galera Eu vou lavar meu cu melhor Que eu estou lavando mal E tem muita gente reclamando aqui no Projac Eu vou cometer pequenos delitos E eu vou um dia aparecer surpresa na sua casa Só para assistir Um negócio desse tamanho Entrando pelos fundos da nave Você tem um quadro que fez muito sucesso também Que é o Soletrando Soletrando E eu quero ver se você é tão bom quanto os seus convidados no quadro Soletrando a Vingança Eu vou errar todas Eu vou avisar todas Eu vou errar tudo A palavra é... Angélica Kisvix A-N-G-E-L-I-C-A Já errou porque tem um acento E tinha que ter colocado É menos de mil pontos É mais de mil pontos para mim Carlos Schroeder C-A-R-L-O-S-S-C-H-R-O-D-E-R Acerta do chefe, não acerta da própria mulher Bacana a gente saber isso A palavra é... Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-pa Pa-pa-pa Não, não é repita devagar É Soletra e perdeu seus mil pontos A palavra é... Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger? É... Você faz isso com criança S-W Já errou Já A palavra agora é fácil É risada R-I-S-A-D-A Não, era H-A-H-A A-H-A E a palavra é Peito de peru 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 Não é peito É peito de peru Errada a resposta Luciano, errada a resposta A palavra essa é mais difícil Não faz parte do teu universo Saldo indisponível, Luciano Essa é mais complicada, galera Ninguém sopra S-A-L-D-O Milagre, mas isso aí é chorando Chorando, ó Indisponível I-N-D Maravilhoso, Luciano Vem pra cá Agora, eu soube que Você tem esse quadro maravilhoso Das crianças que fazem contas absurdas Mas você faz bem contas também, não faz? Não Bom, você faz conta rápida? Eu não faço nem com coisa Quanto mais Não, mas você faz Você faz repente Você rima rápida Não, mas eu não faço conta Eu não sei como é que você rima tão rápido Falando sério agora Maconha Ah, entendi Isso aí era muito fácil Agora, você, por exemplo Disse que não sabia soletrar Mas põe crianças indefesas para soletrar Você entrou em contradição no seu quadro? Contradiga-se! Eu vou lhe fazer perguntas Tá E você vai mudar de opinião Assim que eu tocar a campainha Se você estiver falando de eu tocar a campainha Você volta para a opinião antiga Tá bom, Zé Você, por exemplo Assumiria o horário do Faustão? Cara, eu tenho muito respeito pelo Fausto Fausto é um amigo querido Mas algumas vezes a gente já não se desentendeu um pouco Mas eu adoro quando ele manda os presentes de aniversário Que eu fico muito feliz alto Os presentes Em geral não serve Mas eu adoraria Eu gosto muito das pizzas na casa dele Algumas vezes me desenteria Uma vez eu comi uma de calabresa Que não me caiu muito bem Maravilhoso E você torce mesmo Para os seus candidatos vencerem as provas? Muito Porque eu me envolvo com a história E eu quero que ele vença Mas também fica aquela vontadezinha Ah, se perder vai ser bom para a audiência Não sei se vai ser muito legal Mas no final das contas Com aquele envolvimento todo Você quer que o cara saia dali com uma grana boa Mas ao mesmo tempo vai tirar dinheiro do nosso orçamento Cada prêmio que você paga é dinheiro a menos que você tem no programa Xuxa ou Angélica? Angélica, gata, maravilhosa, incrível Gostosa, incrível Gosto de dormir e de acordar com ela Gosto de ser casado com ela Gosto de dividir minha vida com ela Gosto de deixar ela mandar em mim no que ela quiser Pode tocar essa porra enquanto você quiser Que eu não vou mudar de opinião não Chupa a Xuxa! Mas eu amo a Xuxa, minha irmã querida Que eu amo muito Vamos atender, vamos atender Quem é? Cara, isso já aconteceu aqui, tá? Já? Lulu Santos Ele atendeu o telefone? E quem era? Estava ligando para ele Arthur Aguiar Você Mas o que é maravilhoso Você é uma pessoa, obviamente, muito milionária E eu também Não estou mal Estou bem Mas diz que dinheiro não traz felicidade E você está sempre rindo O que eu errei? Eu quero saber o seguinte Eu quero que você conte uma história para mim Você que tem uma história, uma mente muito fértil Porque já conheceu várias pessoas Eu quero que você Eu vou te dando elementos E você vai acrescentando na sua história Vai, tá bom Como é que foi quando você estava Perdido numa ilha Que eu soube? Ah, foi muito angustiante Porque o sol estava muito forte Eu estava na ilha E você estava de biquíni, né? O que é? Você estava de biquíni Biquíni branco É um biquíni que eu gosto muito De crochê branco Que eu peguei O Gabeira me deu de ver o aniversário Você gosta de fazer muitas alimentações de tartaruga, né? Não, eu gosto de tartaruga Porque tartaruga é uma coisa Que fica aquela coisa escondidinha assim Daí a gente bota a cabecinha para fora, entendeu? Só a cabecinha e vai Isso aqui é tartaruga? É, a tartaruga A gente está transando com tartaruga há anos Sem saber É, é Que loucura Tartaruga é muito bacana Agora, você falou sobre o sexo na pandemia Eu queria saber como é que foi essa história Já que você falou de tartaruga Você fez uma humidação perfeita Tem uma posição que chama tartaruga Como é? E ela é muito... Ela é muito... Foi muito usada na pandemia Foi uma grande moda Na pandemia Foi a posição tartaruguinha Por quê? Cabeça para fora e saia metendo no casco É isso? Foi você quem fez Eu só ouvi dizer Então, mas Você perguntou para o Rafa Como é que é a história O detalhe da performance Mas como é que foi a posição Que você descobriu Torre Eiffel Que eu soube também A Torre Eiffel É que você É uma coisa assim Você Mexe embaixo Entendeu? Você Você Vê as bases Mas o que acende a luz É lá em cima Entendeu? Você ilumina a cidade inteira Torre Eiffel É Você com a Angélica aqui Eu com o Mara Maravilha E a gente tocando aqui O que é isso? Essa é Torre Eiffel A Angélica me contou Quando ela veio aqui Que você Na primeira vez que você encontrou com ela Ou que você quis Realmente ser direto Você mandou um cano de PVC Para ela Não, ela me deu um cano Mas você mandou um cano Para ela depois de... Não, eu convidei ela para jantar Ela aceitou Eu fui no restaurador japonês Peguei um barco Aquele barco de sushi Mandia Com um monte de coisa Aí eu sozinho no carro Não podia botar o barco Do lado que ele ia virar o barco Ia chegar com o sushi todo Então eu fui dirigindo Com o barco no meu colo Devagarzinho Com o barco de sushi Quando eu cheguei na porta Da casa dela Para tocar o interfone Para subir Mandou um SMS Estava desmarcando O nosso jantar Primeiro jantar Que isso? Aí no dia seguinte Eu fui e comprei um cano De PVC Cortei o cano Botei um laço bem bonito E mandei o cano para ela Mas você... Gente, você ficou apaixonada Naquele momento? Porque todas as mulheres Deviam ficar Ah, a Luciana e a Jareca falou Aqui não Aqui não Aqui você não se cria Também um toco de primeira Você se apaixona rápido por ela? Estou aqui até hoje E vou ficar Agora você é um cara Sempre muito gentil Muito doce E eu nunca te vi ofendendo Ninguem Ninguem Que é uma palavra nova Que eu enfeitei agora Esse é o quadro Precisamos falar sobre esse nariz Vamos sentar Cada um numa cadeira E a gente vai simplesmente Falando coisas fofas Porque eu nunca te vi Ofendendo ninguém E acho que é o seu momento Quer se ofender agora? Eu não vou conseguir Vai Mas assim, com classe? Eu não tenho classe, né, Luciana? Mas você O seu nariz é tão grande Que você não consegue Fazer distanciamento social Olha, Tatá O seu nariz é tão grande Que se bobear É maior Que o peru do Rafa E olha que o peru do Rafa Dizem Nos bastidores da TV Globo Não vou falar quem De como encontrou isso Que é... Enfim Para mim já valeu Só de ver você falando O peru do Rafa O seu nariz é tão grande Que quando você espirra Não falam saúde Falam Corram Corram para as montanhas Olha, Tatá Eu estou muito agradecido Com a tamanha gentileza No seu programa Mas o seu nariz Olhando aqui assim Ele é tão grande Que ele virou O esconderijo Da Ana Paula Arósio O seu nariz é tão grande Que ele entra Como seu dependente No imposto de renda Então, Tatá Além da Ana Paula Arósio Já que... Desculpa O programa é seu Mas a sua dicção A sua dicção É tão ruim Que perto de você O David Brasil Parece o Cid Moreira O seu nariz é tão grande Quando você coloca A roupa do bate O pessoal fala Ué, pinguim? Bom, Tatá Quando você... Olhando assim De perto, né? Você é tão pequenininha, Tatá Que quando a sua filha nasceu Clara Maria Colocaram você no berço Você é tão rico Quando pede um financiamento No banco O banco liga para você Te pedir no financiamento Tá no rico Vou ficar no baixa, então Você tá tão baixa Mas você é tão pequenininha Que minha filha Uma vez te viu E perguntou Se você podia comprar Para ela Uma boneca idosa Dessas daí Eu sou boneca idosa? Muito obrigada Agora, você é mineira Todo mundo pensa Que você é de Goiânia Porque você tem uma relação Com os sertanejos Você mora em Goiânia E também Você é amiga dos sertanejos Eu sou ex-esposa De um cantor sertanejo Não é ex-mulher Mas e aí? Eu sabia disso, vai Sabia Eu pesquisei Tô com o Google Agora a gente tá com o Google Lá em casa Agora você começou A modelar com 6 anos de idade E desde criança Você tinha essa vontade De ser famosa Eu queria ser famosa Eu não sabia como Qualquer coisa O que eu pintasse Eu queria Eu tava lá Eu queria aparecer Eu era exibida Sempre fui Mas o que vocês brincavam Por exemplo? Porque falam assim Ai, minha filha Sempre quis ser atriz Brincava de teatro E nenhuma criança Brinca de ser engenheira civil Eu dublava Kelly Key Eita, Deus te salvou, hein? Não, brincadeira, Kelly Key É mesmo? Você não acreditou Você nem me notou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci Você quer me namorar E mais não vou acreditar Nesse vosso amor Que só quer me iludir Me enganar Isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Eu vou deixar você me olhar Só me olhar Só me olhar Baba, baby Baba, olha o que perdeu Baba, a criança cresceu Foi bem feita Ok Esse momento vai especialmente Para todos os meus ex Que estão assistindo esse programa agora Muito obrigada Chupa, ex Não chupa mais Vocês entenderam Maravilhoso E pra Kelly Key também Incrível É brincadeira Todo respeito Mas é verdade O que por vocês? Nada Eu não posso expor meu ex Renato, filha da puta Não esqueceu o que tu fez Aliás, eu te acompanhei na Big Brother Quero dizer que a gente tem uma homenagem pra você E um recadinho da Fly Sacanagem Não gosto de você Não você Como é que é? Não gosto de você Não sinto verdade em você Acho você sim Incoerente Você está onde te convém E não lembra o resto E Fly chora Suas lágrimas de sangue Por toda a sua rinoplastia Tá, tá Tá, tá Ah, não tem problema não Tá cheio de inimigos já, gente Pega meu dinheiro Vou pra casa Tá maravilhoso Você era essa menina do interior E você saiu de casa Pra tentar a sua vida como modelo Você saiu de casa com 14 Voltou com 19 Eu saí também com 14 anos E voltei com 14 Porque tava na hora da janta A gente não tinha arrumado nada E voltei pra casa Você sentiu naquele momento O que? Sentiu que você não tinha conseguido Dar certo? O que que você sentiu? Oi Eu vou tomar uma água aqui Falei A gente tem problema da minha adicção Falei, minha filha, desce daí Esquece que não é pra você não Vai dar certo não Isso aqui é o cogel, quer? Pode beber Então foi a hora que eu dei um passo pra trás Voltei pra Minas Comecei a fazer faculdade Ah, entendi tudo Agora que eu entendi Eu não tenho sal da boca Agora que eu entendi Você falando De nervoso Maravilhoso Não, já passou Você que já dançou Mostrou o cocu Tava maravilhoso Quando você sai do Big Brother Brasil A gente tem uma enxurrada de DJs Gente que vira deputado Advogado A gente quer evitar Que você passe por esse tipo de coisa Então, por exemplo A gente tem sugestões De profissões que você pode assumir São elas Rafa Caravan Líder absoluto do frete Tem um telão ali maneiro Tudo bom? Peraí Rafa Kalimann Palestras para homens pararem de falar merda Raspa Kalimann Mais uma empresa de depilação com trocadilhos Rafa Kalimanns Empresa que não sabe o plural de limães E Rafa Kalimann Delivery de freiras E Tafa Kalimann Soja de pessoas do Tafarel E de Rafa Kalimann ao mesmo tempo É muita genialidade isso aí, Jesus amado Isso aí tá É meme bobo nosso do Google Entendi, tá Mas você... Tudo bom? Como é que você... O que que abala sua autoestima? O que que deixa você abalada? Tem dia que nada Tem dia que eu acordo e falo Não tá bom hoje, não Não, mas você sabe que você é bonita Sei Ih, metida Sei Ninguém acha, querida Você acha? Porque você é linda Não, não mais Você é incrivelmente linda A gente, mulher tem isso, né? Fala assim Nossa, você tá linda Ela fala Imagina, foi 12,90 Não sei o que Você fala Você fica o dia inteiro lá Acordei cedo hoje pra ficar desse jeito aqui Vou falar que eu não tô bonita Tá linda, você é linda Pelo menos eu tenho que me achar bonita Não, mas todo mundo acha Eu falei só porque você falou que sim Aí eu falei Não, mas tem dia que eu acordo e falo Hoje não tá rolando muito Mas é normal, acho que toda mulher é assim Rafa, me diz como é que foi Esse convite pra você participar do Big Brother Você acordou e falou Hum, vou me expor Foi Foi tipo isso Foi um telefonema E eu não pensei duas vezes Falei, vou Como é que é a sua relação com o Boninho? Você alguma vez tomou algum esporro? A gente toma esporro todo o tempo, né O tempo todo A dança Mas eu nunca tive uma chamada muito séria, não Porque tinha o Daniel também pra desviar o foco, né Porque você é uma pessoa muito agregadora Você é uma pessoa muito família Tem muitos amigos Praticamente uma perfeita chefe de uma suruba Dessa coisa de agregar as pessoas Porque a gente se sente, às vezes, incomodada De como a gente sabe lidar bem com todo mundo Você fez amigos lá Obrigada Mas teste nela, galera E alguma pessoa que você tenha assistido e falado Caraca, achei que fosse uma pessoa maneira Depois que eu assisti os vídeos, vi que não Teve também Ah, me conta, te imploro tanto Não Ah, por favor Eu quero fazer algumas perguntas pra você Que você tem que responder muito rápido Pra não entender a pergunta no quadro Pensa rápido, BBB Fez quantos xixis naquele box? 98 Aproveitou a galera, saiu e soltou aquele bafo Aquela bufalta Com certeza Escondeu comida debaixo do travesseiro pra comer depois debaixo do edredom? Não Já comeu alguém debaixo do edredom? Não Julgou a decoração da casa? Sim Armou alguma selada pra algum participante se queimar sozinho? Não Teve vontade de desistir? Sim Levou bronca do Boninho? Sim Pegaria Boninho? Sim Confundiu e chamou o Thiago Leifert de Bial? Não Pegaria o Thiago Leifert? Não Pegaria Bial? Não Puxou uma briga já sabendo que estava certa praquilo te dar ibope? Não Pegaria ibope? Não Pegaria o Boninho? Sim Não Tá parecendo assim? Não Sim A briga que você teve com a Fly deixou a gente surpresa porque você sempre era uma menina ali muito tranquila, muito com a... Eu não Enventei um novo dialeto e você depois você traduz Mas muito apaziguadora e de repente a gente viu você não só brigando como brigando com uma métrica que pode ser uma coreografia que a gente pode dançar depois aí se o Alok fizer um remix Deve ser muito difícil você ter que colocar as pessoas no paradão e escolher entre uma e outra, né? Muito difícil Mas vamos fazer isso agora no quadro paradão de famosos Ah não, tá, tá Você vai ter que escolher agora quem você elimina Dalai Lama ou Drauzio Varela? Dalai Lama? Você vai eliminar o Dalai Lama? Não, sei Mas o Drauzio é tão necessário Necessário, né minha filha? Buda ou Boninho? Buda Você vai eliminar o Buda? Mas é Boninho É, o Buda não tem nem problema na casa Eu não estaria que isso não fosse Boninho É, chupa Buda Alemão ou Domini? Domini Mas gosto muito dele Do Domini? Eu gosto Nada contra o que eu lembro dele no programa e ele era muito legal Mas tu viu depois que ele fez com a vida dele? Não Ah, dá uma olhadinha depois, dá uma pesquisada Manu Gavassi ou Thalminha? Ah não, tá, tá É, aqui é complicado mesmo esse programa Um milhão de reais ou duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares Se fizer a conta acho que é a mesma coisa Uma pedra ou Artur Aguiar? Uma pedra Claro Artur Aguiar ou Frank Aguiar? Frank Aguiar Boninho ou Manu Gavassi? Manu Gavassi Então a ordem é... Manu Gavassi Boninho e Buda Buda que se dá Agora o primeiro lugar é um prêmio de um milhão e meio E o segundo lugar paga só cento e cinquenta mil Não é melhor você ter feito só um post no Instagram? Mais fácil Tá, tá Ah, meu amor, perco os dedos, mas não pego essa gripe Depois E você saiu do programa, você ficou confinada há um tempão, saiu do programa e foi se confinar novamente numa chacra com oito pessoas Qual parte da palavra aglomeração? Você não entendeu A OMS puta já bolada contigo, mas porque você mora numa casa com muita gente Com muita gente O Skito, filha da puta, peguei um no ar! Peguei um no ar! Pegou o quê? Um menino desse Desculpa, amor, já tô meio de cara, já tem muito tempo, daqui a dez anos eu convido vocês pra ir nessa excursão que vai me visitar num lugar onde só tem eu, comida e jornais Mas você em algum momento antes do Big Brother, você pensou, cara, não vou fazer aqueles discursos tipo, ah, então eu quero ser o mesmo na casa e quando você viu o que você tava fazendo? Com certeza Agora, como é que você foi, da música, para se tornar ator? É, pelo prato de comida, tá, tá O Domingos Oliveira perguntou pra mim uma vez Qual a diferença de trabalhar na Globo e o que mudou na sua vida? Eu falei, o que mudou na minha vida trabalhar na Globo é que agora, pela primeira vez na vida, eu estou trabalhando em uma coisa só Era isso E você caiu meio de paraquedas? Meio de paraquedas, fazia um teste pra musical Era um musical, eu fiz um teste E meio que de paraquedas Claro que eu já fazia cursos de teatro, eu tava antenado, gostava do teatro e tal Mas eu nunca tinha trabalhado profissionalmente com isso E quando caiu a ficha, eu falo, epa, você é Henrique Castelli, pode? Estou aqui Vai cair, vai cair, uma hora vai cair a ficha Você é um ator seguro? Seguro? É Não Sério? Seguro? É De jeito nenhum Seguro de saber o que vai fazer? É, de fato, cara, eu dou conta disso Claro que não É mesmo? Lógico que não, imagina Mas passa pra gente segurança Mas esse é, claro, eu tenho que ter fé, né? Depois que eu escolho uma coisa, eu acredito Tenho que acreditar até o final Mas antes de começar, antes de colocar no ar, antes de fazer Não, o tempo inteiro dúvidas, dúvidas, dúvidas Eu não me acho talentoso Eu acho que eu sou esforçado É isso Eu sou muito mais esforçado que talentoso É isso Caetano, quando estava sentado aqui E... Que saudade Que saudade quando eu vejo você de trazer de volta o Caetano Mas ele disse que ele não se achava talentoso Que ele achava, por exemplo, a Anitta muito melhor que ele Que todos os amigos dele eram melhores Então eu acho que essa humildade, na verdade, ela é uma ferramenta pra criatividade Sabe? Não, mas eu acho que também pode ser Porque aí a gente vai sempre pelo óbvio, né? Sempre vai pelo lugar óbvio É... Vamos fazer algo malvado Tira a carta da manga, né? Tipo, aí você vai tirando a carta da manga É, minha carreira, né? Aí é fácil A falta que faz um público real Até a gente aqui no Lady Night Agora tem esse público maravilhoso nas suas casas Mas a gente também sente falta Porque a gente está gravando E a gente está sempre fazendo pras pessoas Mas eu estou muito mais fazendo pra pateia É, é Estou muito mais preocupada E a verdade as pessoas estão aqui Que saíram de casa Que não comeram Porque eu sei como é o esquema da Globo E ficam aqui Esse cara está parado O que está... Mecânico Ele está fazendo a mesma coisa de você, sabia? Ele está olhando pra você e fala Gente, ele está parado O que está vendo ali com ele? Agora você pode mandar na sua vida Mas esse é o meu programa Esse é o quadro Meu programa, minhas regras Com entrevista com tradução simultânea Nero, o que você está vestindo agora? Qual é a tua roupa? Estou Estou Um terno Estou com um terno De altíssimo corte Um corte Internacional Internacional Muito Bem visto Em todos os mais altos De cins Da Europa Da Europa E como é que você Como é que a sua relação, por exemplo Em casa com seus filhos? E... Eu tranco Agora com um zoom dramático Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Nero, você conseguiria responder perguntas simples como andar de bicicleta? E agora com media training Ou seja, você dá uma resposta como se você tivesse aquela assessoria toda por trás de você E depois você fala a verdade O que você acha da legalização da maconha com o media training? Eu acho que é um assunto que deve ser discutido amplamente perante a sociedade Tem media training Eu acho que a gente tem que fumar, encher o rabo de drogas Cada um faz o que quiser da sua porra da vida Com media training? Que a gente pense antes muito... Sem media training? Eu acho que foda-se cada um Cada um faz o que quiser Eu acho que tem que liberar Eu acho que assim... Você tem um aí? Eu acho que a gente podia começar a dar um exemplo aqui Eu acho que as pessoas tem que fazer Qual foi a maior merda que você já fez com media training? Eu raramente costumo fazer esse tipo de coisa Porque eu sou um homem muito equilibrado Sem media training? Ah, uma suruba Faço suruba semanalmente Você, por exemplo... Você tem algum fã? Você já conhecia algum fã? Alguém que falou que era teu fã, por acaso? Se eu conheci fã? É, se você é... Claro, como assim? Porque você é um cara que você... Os músicos te consideram ator E os atores te consideram músicos Eu acho que isso já é uma mensagem muito forte do universo Tipo, não vai por aí Não queremos você aqui, né? É, é, tipo assim, não vai por aí Tem uma coisa que eu acho muito maneiro em você Que, assim, a maioria dos galãs Tipo, 99% dos galãs é muito bonito E você... Não sei, mas assim... Não, não, não sei Mas não é bonito, né? Pô, não vou ficar mentindo aqui Que eu tenho um público Não, gente, tô falando sério Não, eu acho você bonito, tá? Eu tô falando o que a galera acha Tô falando a minha opinião, não É pra ele é um público O Tony, o Tony foi... O Tony foi esse cara de uma coisa É muito bacana isso Porque o Tony Ramos é esse cara Foi galã sem ser um biotipo lindo e maravilhoso, né? Mas é que eu acho que o caso do Tony, assim É um caso de uma pessoa muito talentosa, né? É que a questão é que ele é bom ator, é essa a diferença Não, não, tô falando de você Porque você é muito bom ator, obviamente Mas é que o Tony, ele é muito talentoso Então, assim Você é quase... É quase uma benção, assim Você é o sucessor natural de Arsísio Meira Daqui a dois anos você pode fazer os papéis que ele faria Eu sou um homem que talvez não é tão bonito Mas meu corpo é muito bem talhado, né? Sério mesmo? Não, não, gente Porque às vezes a pessoa vê Mas é que eu vejo pessoalmente, né? Nessas tem uma outra visão Pessoalmente não é tanto Ai, que gente louca Você não se sente ameaçado Sabendo que o Arifontura pode roubar qualquer... Sabendo que o Arifontura pode chegar e roubar um papel teu? Tem uma coisa muito louca Que você é um cara que na televisão Você faz muito sucesso Muito E na internet você simplesmente não acontece Por que que houve? Por que que você não tem brilho na internet? Por que que você não chama nenhuma atenção? É, não sei se isso é pra ser brincadeira Mas realmente não tem Não, nada é brincadeira, né? Eu tô tentando te dar uns recados Eu cansei, cansei da internet Cansei, cansei Cansei da internet É, mas você tem acesso ao Twitter? Porque a gente chama... Quando você aparece em cena A gente põe cai o caixo da meia-idade A gente põe umas coisas assim O que é? Cai o caixo da meia-idade, sabe? Cai o caixo da meia-idade? Da meia-idade Não Como é que você... Como é que você lida com isso? Tá, vamos falar então sobre a música Você tem nove discos Desses nove discos, acho que dois são bons O que que houve com o resto? Dois? Você tá sendo gentil Você tá sendo gentil até Como é que é você se sentir assim Basicamente ser tipo o pai do seu pai romântico E ter que contracionar como se fosse uma pessoa Tipo da tua idade Você tem que, sei lá Tentar fazer com que a pessoa Não sei como Se interesse, sabe? Mesmo sendo personagem Trabalho de ator, né? A gente... E sabe que eu acho maneiro assim Você dividiu o personagem com o Chay Suede E ele fez muito, muito bem E todo mundo falou assim Caraca, o Nero vai achar agora arrebentar E não aconteceu Tipo, o Chay acabou fazendo melhor Como é que foi? Como é que você se sentiu? Como é que foi? Como é que... Sabe? Não sempre dá certo, né? Tá, tá, é assim mesmo Esse foi o quadro Conversa com o Climão Mas você se incomoda com críticas? Você ouve críticas? Claro Das pessoas? Mas você fica puto? Tipo, ah, quem é você? O que você pensa que é pra... Não, depende da forma Depende da forma Por exemplo, a internet dificilmente eu entro pra ver alguma coisa E eu acho isso, bicho É uma tentativa Tem que estar tentando o tempo inteiro Ah, piada Vocês estão tentando aqui Acertar uma piada Tem que acertar todas? Não, então vem fazer É difícil, é muito difícil Você foi uma crítica, gente? Estão tentando, pra caralho Estão tentando, papapá E não vem Quer dizer É uma tentativa, né? E vou desistir, quer dizer Não É, exatamente É, como você faz Não consigo responder Onde nasceu? Sabe assim, são coisas tão... É muito louco, né, Nerão? É muito... É bem doido mesmo Você é pai de dois meninos Noá e Inan Noá e Inan, né? Noá e Inan Você não quer ter o Hilary, não? Não, sério mesmo Você não quer ter a Gema, não? Aí não Aí eu vou terminar o programa Você foi o Lady Night com o Alexandre Nero Beijo E Clara, por causa de Santa Clara Padroeira da televisão brasileira Ah, que te deu teu emprego Que te abençoou Diariamente Gente